Música Temos muita coisa, portanto temos o Castelo de Moura, que estamos aqui a ver, temos a barragem de Alqueva, onde pode-se fazer um passeio de barco, pode-se fazer canoagem, passeio de vela, também temos a pesca, a parte da pesca, que realiza-se normalmente com cursos mundiais de pesca, aqui no nosso rio. Depois temos as praias fluviais, que também são uma atração. Música Normalmente as pessoas não associam a água de Castelo a Moura, mas a água de Castelo é produzida cá. Nós temos muita água, apesar de acharem que o Alentejo é só seca, mas não. Temos muita água aqui no nosso concelho, devido a lençóis subterrâneos, existem vários afluentes, mas um deles é as termas, que ainda hoje em dia funcionam, funcionam dentro do jardim municipal. Música O Museu de Vazeita é muito giro, porque vai tentar reportar um bocadinho daquilo que se fazia antigamente, não é? Hoje em dia já é tudo mais automatizado, mas ali vamos ver exatamente como é que o azito era produzido. Aconselho a visitarem. Música As pessoas vivem muito também do olival, nós temos uma grande produção de azeite aqui na nossa região e as pessoas vivem muito do trabalho do campo, maioritariamente é trabalho de campo. Portanto também da vinha, também de produção de vinhos, também temos bons vinhos e temos várias coisas boas. Música Em termos de gastronomia temos muita produção de azeite, de vinho e os pratos são muito, é carne de porco preto, é muito típico daqui, é carne de porco preto, grelhada e as migas. Aqui no nosso concelho também é muito conhecido o queijo, que tem a denominação de queijo de serpa, mas que é feita em Moura. Música O projeto foi fazer aqui uma destilaria, porque existem aqui bastantes medronheiros. Fazemos a destilação do fruto, medronho, que depois resulta em água ardente de medronho. Música Além de ter a destilaria, tem a loja onde vendemos os produtos, também temos uma parte de exposição explicativa, tudo acerca do medronho. Música Onde fazemos os passeios em jipe, a ver os animais existentes, desde veados, muncelões, gamos, arruís, avalís e a propriedade em si que também é muito bonita. Música Música